Comecinho do ano, as papelarias estão cheias de gente atrás aí de itens do material escolar, viu? Nesse período, o movimento nesses locais aumenta 60% e a diferença de preços entre uma loja e outra pode ultrapassar os 300% segundo o Procon. Ou seja, meu amigo, tem que pesquisar. O ano mal começou e o movimento nas papelarias já está assim a todo vapor. Milena levou os filhos Arthur e Laura para ajudarem na escolha do material escolar. Mas ela não compra todos os produtos da lista. Lápis de cor não dá para aproveitar, caderno não se aproveita, né? Mas, por exemplo, régua, tesoura, tudo que é aproveitável a gente aproveita sim, tá? A gente não compra nada novo assim, só o que realmente não dá para aproveitar. São mochilas com personagens e estilos variados. Caderno, essas coisas, cola, lápis, borracha, canetinha. E esse ano você escolheu um tema diferente aí, né? É. E qual que você escolheu? Da mina, hein? Neste período, com o movimento, as papelarias acabam contratando de dois até cinco funcionários para dar conta da demanda que aumenta até 60%. Isso acontece todos os anos nesta papelaria em Rio Preto, que tem mais de 7 mil itens. Este ano, o Maurício precisou contratar mais três funcionários. Para já ir treinando no final do ano, para eles estarem já aptos agora neste momento. Para já estar vendendo e explicar para cada pai, cada item, o porquê da diferença de cada um, o porquê da diferença de preço, da marca, tudo. Então, por isso que é contratado um pouquinho antes. Para quem precisa equilibrar as contas nesse início de ano, pesquisar e tentar economizar é primordial. Por isso, muitos pais estão utilizando, inclusive, o WhatsApp para fazer os orçamentos. Manda a lista por WhatsApp, por e-mail, aí eles devolvem. E a gente sempre opta pelo melhor local aí, com mais opções. Pesquiso bastante, tudo que eu posso substituir por um material mais em conta, eu substituo, reaproveito do ano passado também, o que pode dar para reaproveitar. Se a preocupação dos pais é com o valor, para quem vai utilizar o material o ano todo, começar as aulas com tudo novinho é um incentivo a mais para os estudos. Chego chegando, as balas do ano material novo.